Ele declara, eu vos ensinei do que eu aprendi do Senhor. Então dá para entender-se nessa noite que nós estamos de um ato que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele também o ensinou. Em Mateus capítulo 26 nós encontramos Jesus também servindo a última Santa Ceia. Inclusive, esta é a Páscoa, a Santa Ceia do Senhor. No passado, lá no Exo capítulo 12, nós encontramos quando o povo saía do Egito depois de 430 anos de escravidão, eles participaram da Páscoa do Senhor. Então por isso Jesus ainda na tradição judaica, Ele estava falando sobre a Páscoa. E nós entendemos, meu irmão, que nessa mudança da Páscoa para a Santa Ceia é o que nós estamos participando hoje, da Santa Ceia do Senhor. Ceia no passado, vamos impor, ceia no presente de hoje e ceia no futuro, juntamente na folga do Cordeiro, toda a igreja reunindo a dívida, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, todos que pregunem o fim do recuadescente, que é a justiça do Santo e a igreja no Supremo, todos que são servidos a igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Participar da Santa Ceia hoje não é uma repetição, mas é um gozo eterno na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Por isso nós encontramos, meu irmão, na Palavra de Deus, quando Paulo diz, eu aprendi do Senhor, o que eu vos também ensinei. Então, realmente, lá diante da Santa Ceia hoje, nós não estamos repetindo um caos que aconteceu na Ceia passada, nós não estamos repetindo um caos que aconteceu há todos os meses, acontece, não é verdade? Nós estamos participando com alegria da Santa Ceia do Senhor, porque eu falo todas as vezes que com medo desse caos. Aleluia! Não tem quantidade, querido irmão. Por exemplo, se tivesse quantidade, eu estaria com a minha esposa em dificuldade, porque nós participamos de várias ceias durante um mês. Muitas vezes estamos viajando e chegamos na cidade, vamos para o pulo, é Santa Ceia. Às vezes é na quinta, às vezes é na quarta, às vezes é na sexta, às vezes é no domingo, mas eu sinto alegria cada vez que eu estendo as mãos para pegar no pão do Senhor. Aleluia! Porque Jesus declarou, este pão é o meu corpo que abatiu o pão. e Ele diz que quem não comer deste pão e não beber deste cabe, não tem parte comigo. Eu não, você ainda não participa. Meu amigo, quem ainda não participa, quanto antes de pressa, procura desistirar-se, e você na dava da sua esposa, fazer roubo do corpo de Cristo, e participar da Santa Ceia do Senhor. É mais uma alegria para nós, alguém que nesta noite pode se conscientizar-se. Aleluia! É a festa, meu irmão, da igreja na face da terra. 41 anos, vai se pronto na Santa Ceia do Senhor. Oh, glória! Aleluia! Esse Deus estava lembrando, eu queria que o que eu tivesse, eu ia ter o capricho, né, na época, de marcar. Aleluia! Porque o Senhor me falou, imagina quando é novo, um governo que não tem as experiências, né, para poder marcar alguma coisa que acontece no início da nossa fé, para depois fazer uma história. No caso, 41 anos de crente, que eu tivesse tido a curiosidade da época, de marcar todas as vezes que eu participei da Santa Ceia, pastor Bernardino, eu não sei quantos dariam, viu, mas dariam muitas ceias, mas cada um, eu já participei de Santa Ceia, meu irmão, então, com tanto poder, com tanta graça, que a igreja não tem mais condições, nem de pegar o pão, viu, todos cheios do tremor, a igreja glorificando, exaltando, não sei se a igreja subiu, se o céu abatou, mas a glória do Senhor foi permanente. Aleluia! Porque é uma festa, meu irmão! Aleluia! Aleluia! É o mundo mais esperado da igreja, não é verdade, meu irmão? Tem muitos cultos bons, não sei, é muito aceito, muitos oradores, muitos oradores, muitos cantores, muitos congresso, mas a Santa Ceia, é uma coisa que marca a comunhão, da igreja com Cristo, a comunhão com a igreja, um para com os outros, como diz 1ª Jão, em 7, se andarmos na luz, como está na luz, temos comunhão com os outros, eu sinto como eu contigo, amém, agora, essa noite, eu sinto como eu, pai, 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 essa noite, para ter a vida de se andarmos na luz, como é na luz que está, temos comunhão com os outros, e o Senhor que diz Jesus Cristo! Aleluia! 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 em Hebreus, que não é semibode, não é semibidor, Pedro escreveu, que tudo fosse comprado, com coisas preciosas, é, glória a Deus, aleluia! Aleluia! por você estar aqui nesse banco, meu irmão, agora há pouco, até tivemos uma fotografia do Senhor, que estava aqui pedindo ajuda, meu irmão, o Senhor tudo sujo, esbarfuso, cheirando, e mal, e, né, aí ele pediu dinheiro para tomar um copopão, eu falei, todo dinheiro para tomar um copopão, que era riva para ele, meu irmão, mas eu vi ele naquela situação, que, aqui veja bem, agora, olha para o teu lado, aí, olha para o teu irmão, olha para o teu irmão, meu irmão, olha que no puto, canta, na palavaculha, ai, aleluia, a diferença que faz, meu irmão, aleluia, aquele que serve a Deus, sacaria, disse que nós vereis, outra vez, aleluia, vai que eu já estou vendo, como eu sou, a descarnar, aleluia, aleluia, outra hora, você também, outra hora, talvez, eu não, uma situação, dentro, travada, como aquela, porque, graças a Deus, tive uma criação diferente, com meus pais, nunca fui, do mundo, jogado na lama, fui, não crente, sim, mas, com 23 anos, aceitei Jesus, como salvador, estou aqui, glorificando, refaltando, um Deus, que prometeu, que estar comendo, todos os rios, da minha vida, aleluia, ele é fiel, passou por ele, é fiel, aleluia, ó, glória a Deus, aleluia, 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 depois de sair, topou o carro, difícil, este carro, é a nova aliança, no meu sangue fazem isso todas as vezes que beber em glória em mim é impossível você e eu participar de uma santa sede e do alembrar do dono da festa aleluia Jesus Cristo que deu a sua vida para mim, para vocês aqui, para a humanidade aleluia aleluia participar da santa sede aleluia o direito de cidadão dos céus aqui na terra aleluia o direito daquilo que o senhor tão preciosamente dentro da sua ortenância do batismo e da santa sede ele ordenou para mim para você meu irmão e hoje você pode crer aleluia mais uma vez tem mais uma ainda que é de dezembro essa é boa é a glória essa de dezembro é boa essa daí é a que embarca a vitória aleluia quando você pega se sabe que 12 vezes vocês teriam a mão para pegar o pano do do senhor foi com luta foi foi com magma foi foi com dificuldade foi eu sempre que descia para a igreja quando estava dirigindo o pastor escravo eu avisava a igreja já nasceu domingo à noite e não é semana da santa ceia sábado então tu prepara porque o diabo vai vir com todo o inferno em cima de você em cima da igreja para te distecer para te aborrecer para você não vir para a ceia sábado mas se ele te tentar se você não estiver preparado eu quero fazer igual rezequia ele estima da crônica de nove o povo não estava preparado mas eu digo tu vem para a ceia porque eu vou orar e tu vai para a ceia o homem de Deus o povo não estava preparado mas aqui o homem de Deus para orar por você nessa noite talvez o seu coração está me nascer talvez você tenha um problema familiar talvez você tenha uma frustração nessa noite que talvez hoje o seu coração está palpidando eu não sou um tigro de pegar o pão eu não sou um tigro de tomar o pão mas em nome de Jesus Cristo você vai tomar nem para não dar nada mais coisa porque você você é testemunha do Senhor você vem aqui nesta noite porque o anjo do Senhor aquele que cuida de mim cuida de você meu irmão ele não te deixou nas horas mais difíceis ele te carregou nos braços ele te carregou no colo e você parece que não queria vir mas você está aqui nesta noite porque Deus tem projeto da tua vida também Deus tem projeto na vida do homem tem a vida da mulher na vida dos jovens e das crianças por isso que o Senhor diz todas as vezes meu irmão aleluia oh glória a Deus aleluia pois todas as vezes que comeram deste pão aleluia e beberam deste carne anunciai a morte do Senhor até que ele venha glória a Deus eu me lembro de Atos capítulo e versículo 8 o Senhor disse vós sois as minhas testemunhas aleluia cada vez que nós irmãos estamos tomando este carne e bebendo bebendo esse carne e comendo esse pão aleluia nós estamos anunciando estamos testemunhas do Senhor aleluia a Santa Ceia para todos mostrar que estamos testemunhas do Senhor aonde nós estamos aonde nós andamos aonde nós falamos aonde nós negociamos aonde nós vemos porque seria muito triste se estivéssemos falando agora e alguém estivesse na nave da igreja mas isso aqui é o tal que está pregando é desse jeito é daquele jeito não meu irmão a igreja é do Senhor ainda é o som da terra ainda é luz para brilhar neste mundo o Senhor cura comigo e com você como testemunha aleluia aleluia testemunha do Senhor aleluia vamos orar mais em prece um pouquinho 27 porque qualquer que comer esse pão e beber o carnes do Senhor indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo o Senhor para o Senhor não não o Senhor